e salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje mano a gente vai tá vindo aqui rapaziada como tá o pano de força mais rápido aqui no summit shadow rapaziada como vocês podem ver eu tô com 370 mil de força é bastante força é no meu servidor já tem muito gente mais forte do que eu já tenho com um milhão de força lá o top 1 tem um milhão e setecentos de força então tipo as pessoas do meu servidor estão muito forte e eu também tô forte não tô indo pra trás não rapaziada eu tô no ranking eu tô no ranking deixa eu ver ó top 98 depois eu vou subir mais entendeu eu tô alternando muito velho eu tô ficando top 92 95 aí agora foi para 98 que os caras realmente mas eles upam um pouquinho de força já me passa velho entendeu então eu tô competindo muito com esses caras aqui que estão no top 90 para baixo tô competindo muito com eles e não tô deixando eles me passar mano tô sempre passando deles e rapaziada vou antes de mostrar pra vocês é três modos aqui que vocês podem tá ocupando a sua força rapidamente são três modos se vocês quiserem mais eu vou postar mais então comenta aí deixe seu feedback comenta assim é eu quero que tu traga mais vídeos de como para mais rápido aí eu vou tentar ver mais modos analisar e trazer pra vocês entendeu rapaziada recentemente no level 70 esse é o melhor modo rapaziada que tem é um dos melhores que tem entendeu que é aqui no dome entendeu rapaziada primeiro vou passar o mais fraco pra vocês depois eu vou passando os mais forte entendeu não é mais fraco é que ganha menos força entendeu rapaziada ganha menos força que aqui na guilda entendeu vocês libera a guilda no level 15 se eu não me engano é no level 15 entendeu então o que que vocês vão fazer na guilda mano vocês vão ter que fazer esse esse passo que eu vou dizer pra vocês agora se liga vocês vem na guilda vocês entra em uma guilda e do seu servidor tenta entrar em alguma guilda rapidamente é bem importante você está entrando em guilda porque guilda tem as habilidades da guilda que é muito importante beleza e é nessa é nessa função habilidades aqui que você vai tá é o pano a sua força mas antes você vai precisar é fazer a doação da guilda que aqui na dona ativa da guilda que a doação mano você pode estar fazendo a doação de 100 ou do ano por ouro do ano por por moeda normal entendeu ou você pode estar doando por 100 de ouro ou você pode estar doando pela moeda normal do jogo entendeu rapaziada mano eu aconselho a vocês se você tiver juntando é juntando ouro não gastar o seu ouro beleza se você quiser de vez em quando vem aqui dá uma doação de 100 de ouro beleza duas de 100 de ouro mano de 300 de ouro ali já não vale tanta pena aí é só se você quiser quiser upar muito a sua força mesmo mano aí é só se você quiser upar muito sua força beleza porque você ganha 800 moeda da guilda mano você ganha 800 moeda da guilda e isso é muito bom beleza mas aconselho aí quem é free que é frio aqui no jogo isso aqui é pra frio né então vou tá falando pra frio mano quem é free gasta sem o nome sem ou vocês gastam 20 mil entendeu que é que aí vocês ganham 20 mil sem 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 moedas da guilda e sem de ouro você ganha 250 moeda de guilda mano essa aí você vem aqui faz a doação da guilda beleza todo dia você entra aqui ó você pode doar uma vez por dia reinicia diariamente as 12 então você vem todo dia faz a doação junta beleza junta e faz depois o calvário da guilda mas tem aqui no calvário da guilda aperta em lutar beleza o meu já acabou então não vou tá podendo fazer entendeu mas basicamente vocês ganham aqui rapaziada recompensa por dano e recompensa de matar mano entendeu mas eu geralmente eu ganho recompensa por dano porque eu não consigo matar porque o bichinho é muito forte beleza eu tenho aqui quando de dano eu já dei 455 455k de dano já dei mas é muito bom você vem aqui faz isso aqui é duas vezes que você pode fazer aí é por dia também vocês vêm faz aqui o calvário da guilda não esquece e também não esquece de deixar o like se inscrever no canal rapaziada como estamos quase pegando mil inscritos falta quantos inscritos para pegar mil atualmente faltar 89 inscritos para pegar mil inscritos tá ligado ea gente poder monetizar em um sucesso beleza rapaziada trazer mais vídeo mais qualidade para você trazer um conteúdo bom e tudo mais beleza mano aqui no banão não depois de você fazer a doação da guilda depois de você fazer o calvário da guilda e também fazer o campeão da guilda que é o seguinte o campeão da guilda já é diferente mano o campeão da guilda é a três campeonatos semanais da guilda cada segunda quarta e sexta beleza a a 12 às 12 horas isso aqui às 12 horas vocês não podem perder entendeu 12 horas da tarde vocês vêm e faz aqui o calvário da guilda luta duas vezes faz o calvário da guilda beleza é você sempre tenta fazer o máximo que é três estrelas vocês vem aqui clica no inimigo e clica nas três estrelinha para batalhar nas três estrelas entendeu que é muito importante aqui a minha guilda acabou que perdendo esse calvário da guilda mas você sempre vem no calvário da guilda às 12 horas luta clica nas três estrelas que é sucesso logo mais eu vou estar trazendo aí é dicas para vocês aqui no calvário da guilda mano beleza depois de fazer tudo isso mano tudo isso vem na habilidade da guilda beleza vai na habilidade da guilda guilda e upa aqui não tá vendo a moedinha aqui embaixo eu tenho 500 de 410 que é 410 para upar mano se eu conseguir upar deixa eu ver qual eu vou para aqui mas atualmente eu tô upando assim eu tô focando em um e o pan do resto entendeu tô focando em um e o pan do resto agora tipo eu vou botar esse daqui ó esse aqui eu vou botar já no 20 e vou para os outros para o 15 vou fazer isso sempre fazendo isso é mantendo uma distância de de 5 aqui entendeu vou sempre tava tentando fazer isso para não ficar desbalanceado tipo um eu boto no 50 e o outro os outros tudo tá no 5 aí não aí não aí vai ficar muito chato eu prefiro e upando de pouco em pouco que aí depois eu vou sentir o resultado muito melhor então eu aconselho você fazer isso também entendeu vocês vêm aqui gasta seus pontos que é assim basicamente cadê eu já upei a já upei já mostrei para vocês vocês vem faz isso que eu tô dizendo para vocês faz do jeito que vocês quiserem eu aconselho vocês fazerem assim tipo esse daqui eu boto tudo no level 20 esse daqui tudo no level 20 e o resto eu vou colocando no 15 entendeu aí de quando eu colocar esse daqui no 20 aí eu boto os outros tudo no 15 aí eu boto outro no 25 depois eu boto outro por 20 sempre uma diferença de 5 beleza rapaziada mano segunda dica para vocês aqui agora é aqui no no dome que é na casa mano essa casa aqui rapaziada já é mais avançado essa dica que já é mais avançada beleza é essa casa aqui você libera no level 70 eu tô no level 70 você libera no level 70 é essa casa aqui ela dá muita força tipo alguém 2000 de força colocando um móvel desse mano dá muita força velho muita força lá mais ataque mais HP que isso mano mano se vocês colocarem vocês verem vocês podem colocar mano chegou no nível 60 você vai ganhar tipo sei lá mano 5 mil de força brincando velho eu ganhei tipo 2000 de força velho colocando um móvel desse aí eu falei não vou ter que trazer isso aqui para a rapaziada para a rapaziada focar no jogo aí mano conseguiu o level 70 porque mano vocês têm que focar rapaziada foca aí aqui tem o a sua a sua casa né que a sua dome aí tem aqui o cachorrinho é aqui ó você fica aqui ó animal de estimação não é clicando na camara não é animal de estimação vocês vêm em bagagem beleza e coloca o item aqui que é pra ele tá fazendo a viagem entendeu vocês colocam os itens aqui entendeu aí esta viagem se bota alimento isso você pode estar comprando aqui na loja aí vocês vêm em itens de viagem aí compra aqui ó entendeu é aqui que vocês compra aí vocês compra e pá mano mas eu tô juntando para comprar lá o os móveis que eu quero entendeu aqui tem uma loja aleatória que os caras acabam aqui colocando é por ouro ó mano tem 16 mil de ouro velho não sabia a garrafa vou comprar vou comprar 160k nossa boa demais brigado mano brigado loja aleatória baldo tesouro um peito grande talvez haja algo imprevisível vou comprar também vou atualizar vou comprar também que eu não sei o que é depois eu vejo mas aqui rapaziada vocês podem estar upando muita força mano aqui realmente o para muita então rapaziada aqui vocês podem estar upando força no dome logo mais eu vou trazendo um vídeo sobre o dome beleza então não se preocupem aqui é um modo de você está upando força eu não vou falar muito porque o vídeo já está grande depois eu trago o vídeo pra vocês ok mano e mano sigo o último modo rapaziada que é o modo mais fácil e o modo mais difícil é fácil para ganhar força e mais difícil para você conseguir que é você ter cópia de ninjas mano você vem aqui aumentar a estrela e aumenta a estrela do seu ninjas com cópias entendeu e ninjas aleatórios do mesmo elemento beleza tipo eu tenho ninja de fogo eu tenho um shizui eu tenho dois shizui mas eu vou precisar de mais quatro ninjas de fogo para eu poder colocar no shizui para poder upar ele entendeu mas primeiro eu tenho que ter dois shizui e mais ninjas do mesmo elemento é cinco estrelas para poder tá upando e isso é muito difícil esse modo é o que mais upa força é vocês upa brincando tipo aqui o meu kinshiki eu tenho quatro ninjas para poder colocar nele mas eu não não vou gastar porque eu é uma dar o tiro não vou fazer uma dar um dia de food eu não sou nem maluco nem doido comenta aí mas se vocês ia fazer madara seninho madara modo seninho de food velho quem é louco de fazer isso mano eu não sou então tipo povo é o kinshiki vai ficar aí travado no 145 ano eu coloquei meu narutinho já entendeu e é isso mano essa tá minha formação aqui para quem quiser saber e tals para quem assistiu até aqui quem assistiu até aqui comenta aí eu assisti até o final beleza comenta aí deixa o feedback de vocês não comenta aí se vocês querem mais valeu falhou e fui não esquece deixar o feedback não esquece de sair sem deixar o like parceiro tamo junto rapazeira arruma mil inscritos